Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos na rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo E quero convidar vocês a mais uma viagem, vem comigo! Então galera, estamos aí na rodovia Fernão Dias, estamos retornando de Pará de Minas, na cidade Na verdade descarregamos em Pará de Minas e carregamos em Arcos Minas Gerais também Aproximadamente 160 quilômetros de uma cidade da outra E agora estamos retornando no sentido Uruguai Nosso destino dessa carga é Uruguai, no Tividel Então estamos a caminho de casa, quando a gente vai para o Tividel certamente passamos por casa Queria dizer o quilômetro para vocês que a gente está, mas ali na frente já tem o mais exato A detalhe, agora são 7 horas e 48 minutos Estamos andando aí desde as 5 da manhã Nós estamos no quilômetro sul, quilômetro 896 sul Só para quem conhece o trecho aí ter uma noção de a gente irando O nome da cidade aqui, onde a gente está Cambuí Ah, está aqui a placa, eu já ia procurar aqui para ver Se não lembrava, é Cambuí Passando então pela cidade de Cambuí, Minas Gerais Rodovia Fernão Dias, quilômetro 896 O dia está lindo hoje, galera O dia está lindo, amanheceu uma serração Geralmente quando tem serração Tem... Vai continuar um dia bom É... Agora... 18 graus 18 graus agora Aproximadamente Ele deixou bonito aí de a gente poder andar Vou mostrar para vocês Então um abraço aí para a galera, os mineiros Fazer parte aí do vídeo Que sempre acompanham nossos vídeos Aqueles que não acompanham, que estão vendo pela primeira vez Um grande abraço também E aproveitem para se inscrever no canal aí Se quiser e gostar, né? E... E a galera aí que... Que já nos acompanham, os mineiros Um grande abraço também Um abraço é para a galera de Cambuí Que de repente tem alguém da cidade aí Que está vendo nosso vídeo Então... Mandando um abraço para essa galerinha Nós aqui no nosso dinossauro Uns falam boi tatá Outros chamam de... Boi bandido Tem vários nomes aí que dão Urutu Vários nomes que dão ao Internacional 9800 Ou 9800 Como queira, né? A galera tem comentado aí Pô, Jardim Porque um gremista Sempre nasce com a bandeira do gremio no teu caminhão O começo do canal aí foi o símbolo aí Da... Da capa do... Do canal E agora andando de internacional vermelho Imagina É, mas faz parte, né galera? A gente não escolhe Vou mandar um abraço então especial aí A alguns inscritos Com a galerinha que está acompanhando nossos vídeos É... O Paulo Paulo Estão documentando nossos vídeos Estefane Berbone Hamilton Ariente Adevando Santos Rubens Massarioli Alguns que estão acompanhando nossos vídeos Esses nomes são novos aí Galera que nos acompanha e sabe que Você me fala o nome de alguns inscritos Ou alguém As pessoas que estão acompanhando e comentando Já vão perceber que esses nomes aí São novos no canal Galerinha nova chegando Quero mandar um abraço também Já vou mandar faz horas que eu não falo deles Hoje eu vou falar Um abraço aí pro meu amigo Malassombrado Galerinha Vou encostar aqui Nós temos um parceiro ali O ratinho Vem logo lá Na retaguarda E ele tem que parar pra apagar o pedágio Como a gente passa no via rápido ali Eu sempre espero ele um pouquinho Deixa eu só puxar pra frente aqui Que eu fiquei bem na mão Errado aqui Alerta ligado Um abraço então Um abraço especial ao Malassombrado Youtuber Meu grande parceiro Malassombrado Saudade daquele garoto Ele faz horas que eu não falo com ele Vou ter que entrar em contato aí Porque se eu não chamo ele Ele não me chama né Outra coisa Vou até comentar galera Sabe quem teve Uns vídeos atrás aí Andou comentando nossos vídeos Jair Você sabe quem é o Jair? O Jair nada mais é do que O youtuber do canal Diário de um caminhoneiro É eu que acompanho o canal dele Já faz um tempão Agora esses dias Eu tava olhando os comentários ali E tal O Jair comentando nossos vídeos Pô fiquei lisonjeado aí Por ter um cara com O forte dele aí né O cara já tem um tempão aí No YouTube Os pioneiros Os youtubers caminhoneiros aí Faz bastante tempo Que ele tem que fazer Então Fiquei bem feliz aí Saber que o Jair aí Dá uma olhada aí Em nossos vídeos Um abraço especial também Pro Nosso parceiro Marinheiro Da estrada Esse cara é bom Marinheiro Marinheiro Acho que todo dia Ele faz live Faz vídeo Marinheiro é top de marinheiro Sou fanzão daquele cara Fãzão do marinheiro Marinheiro é sua esposa ali A câmera Gal É o marinheiro tem a esposa ali E vai filmando pra ele né Ele não usa suporte Ele diz que o suporte dele é diferenciado Um abraço também pro Paulista The Best Paulista The Best também Rubens Massarioli Acho que já falei esse aí né Rafael Helman Quem não conhece o Rafael né Inscrito aí Um dos pioneiros Inscrito no nosso canal Um grande abraço pro Rafael Helman Diego Bueno Olavo Bulico Vlog na estrada Um grande abraço pro Vlog na estrada Um canal novo aí Eu estive dando uma olhada lá Tem uns vídeos legais Galera Dá uma olhadinha lá no Vlog da estrada lá Os caras estão crescendo O canal deles está crescendo ali Começou faz pouco aí E eu conheci agora um pouquinho pelo menos né Então quem quiser ali dar uma olhadinha ali no No Vlog da estrada Já dá uma passadinha lá Pode deixar de zelar que está chegando através do canal Jardim 566 Eveli Pereira Eveli Pereira Luciano Márcio Máximo Reinaldo José Mendes Godrins Um grande abraço Manoel Francisco da Silva Envique Bahre Neschi Acho que é assim que se fala O pessoal que está comentando nossos vídeos Felipe Oliveira Um grande abraço também Espero que essa galerinha aí esteja inscrita no canal E que continue nos Continue nos Nos acompanhando Se você está nos acompanhando E eu falei o nome Com certeza vai comentar logo ali embaixo né Grande abração aí pra essa galerinha aí Satisfação em tê-los aí no nosso canal Aí nos próximos vídeos eu vou falando mais jeitos tá galera Mais inscritos aí Quero mandar um abraço pra todos os inscritos antigos também né Aquela galerinha vem nos acompanhando há bastante tempo Uma galera aí que comenta praticamente sempre nossos vídeos Então um grande abraço pra todos Não vou citar o nome de um nem de outro Porque agora senão vai ficar chato Falando no geral né Mas tem uma turma aí Barra pesada aí que nos acompanha Pesadamente comenta Galera pra quem não sabe Deixa eu comentar um negocinho O internacional tem três caixas Ou a gente chama três caixas né Pra quem entende melhor de mecânica E isso aí de repente pode comentar O que não seja exatamente três caixas Ou coisa assim Então Ele é quatro marchas na caixa baixa Quatro marchas na caixa do meio E quatro marchas na caixa de cima Doze marchas total Então às vezes a gente vem conversando Vem falando aqui no vídeo Ou vem Sei lá Fazendo algo distraído E aí começa a subir uma serra E você vai cambiar E não lembra qual é a marcha que tá aqui E aí você tem que olhar no giro aqui Pra ver mais ou menos No giro não Na velocidade Pela velocidade a gente tem uma ideia Mais ou menos na marcha Pra poder voltar Olha galera De vez em quando eu dou uma errada Vou dizer pra vocês Ainda não tô 100% nesse negócio aqui Trabalhei com scanner A scanner era seis Mais as reduzidas né Daria doze Mas seria só três e três Duas caixas de três E mais as redução Então é fácil de você saber onde você tá Já neste aqui é mais complicado Não que seja difícil né Você pega o jeito Mas se você vem distraído Você pode errar a marcha Às vezes acontece aqui também De eu baixar o botão E vou trocar rápido E não baixou a caixa E aí não entra a marcha certa Dá um emposco baita Mas devagarinho a gente chega lá E vai aprendendo as manhas do negócio E agora estamos subindo né Velocidade máxima Estava acostumado Eu vi eu andando no voo No FH né Sempre botando pra subir Pra descer Descendo rapidão Agora não é bem assim né galera Agora a gente tem que Se moldar Caminho um pouco mais fraco Sobe um pouco menos O peso continua Às vezes a mesma coisa Pra descer o freio motor Pra descer o freio motor já não é a mesma coisa Aí Não vão comentar tá Mas eu ouvi falar que o Internacional Tem um freio motor absurdo Pode até ter Pode até ter Mas esse aqui não tem Sobre algumas coisas sobre motor No próximo vídeo a gente fala sobre isso Tem um colega nosso uruguaio lá Que tem de bastante de motor E trabalha com a gente E ele tava explicando Quais os caminhões Internacional Que tem freio motor Bom 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 mesmo Aquele freio motor Que segura de cabeça pra baixo Tem um outro caminhão É um outro modelo Um outro Mais antigo Que esse aqui Esse aqui é um Internacional 2012 E Então Esse é o caminhão Que tem o freio motor melhor Mas isso a gente vai falar Em outro vídeo Mandar um abraço especial Aí pra galera Do Amigos do Billy Amigos do Billy Ele é um grupo de WhatsApp Onde tem uma grande parte Dos motoristas Mecânicos Concessionárias Manutenção Da Internacional Né galera Aí tem esse grupo aí Amigos do Billy E ali a gente troca ideia Quando tem algum problema Qualquer probleminha Que tá tendo aí Com caminhão E a gente não sabe E pergunta lá E já sempre tem alguém Disponível Pra Comentar E falar sobre Então como tem muito mecânico Então é bem legal ali Com o amigo do Billy Satisfação de fazer parte Desse grupo E aí estamos subindo Subindo, subindo, subindo Na retá Aguarda aí O QR Arratinho Isso é o Inveco Pensa no Inveco Que sobe É que ele vem atrás Ele vem devagarinho O Inveco dele Galera Se ele botar Pra andar aqui Eu fico pra trás Galerinha Vou me despedindo por aqui Mais um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Já se vão mais de 17 minutos 16 17 Sei lá É Então Vou me despedir por aqui Mais um vídeo aí pra vocês Rodovia Fernão Dias Quer desejar a todos Um ótimo dia Uma ótima, ótima noite É Que Deus esteja abençoando A cada um na sua casa Do seu lado O seu trabalho Na sua boleia Beleza? Um abraço a todos E fui A cada um na sua casa